Música Já está na hora de você começar a preparar sua casa para as festas de fim de ano E a Pisa e Parede está com a loja inteira com 10% de desconto Venha investir seu 13º no maior patrimônio, o seu lar Veja que promoção Nas compras à vista você ganha 15% de desconto no cartão de crédito Dividimos em 6 vezes e 6 juros E ainda tem o cheque pré-datado Vem correndo conversar com o dono, a gente faz negócio Piso e Parede, boa de negócio Avenida 1 São Borges, número 15 Em frente ao Bombeiros, telefone 343662-1100